E aí gente, mais um vídeo sobre o automobilismo que eu tô gravando aqui, espero que vocês gostem. Toda semana eu vou gravar de dois a um vídeo por semana. Tô querendo divulgar o esporte, vamos ver se vocês gostam, divulgo pros seus amigos, o automobilismo esporte que tá precisando de apoio, né? Então, vou falar rapidinho mais um pouquinho da Fórmula 2. Tem um piloto que esse ano, ele desistiu de correr na Fórmula 2, ele foi piloto de teste da Haas no ano passado, o segundo piloto reserva da Haas, né? O primeiro é o Pietro Fittipaldi, é o Luiz Zeletraza, um piloto suíço, correu dois anos de Fórmula 2, correu na World Series com o Pietro Fittipaldi, ele correu na Filipe Chanuso no ano passado, ele ia tentar correr mais uma nessa na Fórmula 2, mas ele prefiro correr na WEC e na Europa Aleman Series, ele vai correr na Europa Aleman Series, na equipe WRT, ele vai fazer dupla com o piloto chinês, o Yifai Yei, o Yifai Yei foi campeão da Eurofórmula no ano passado, é um piloto que foi campeão da Asia Aleman Series esse ano também, com o René Bide, e agora é outro piloto que vai fazer dupla com eles, é o Roberto Kubica, o Roberto Kubica, correu de Fórmula 1, tem problema no braço, vários anos sem correr, correu de rali, então eles vão correr esse ano na WEC, na Europa Aleman Series, esse trio, Yifai Yei, Luiz Zeletraza e o Roberto Kubica, o Yifai Yei é um piloto novo, ele é piloto da Academia Renault, ele e o Guilherme Insul são piloto da Academia Renault, o Guilherme Insul vai para o terceiro ano na Fórmula 2, e o Yifai Yei vai correr só esse ano de protótipos, mas é um piloto que, com o rol de monoposto, se deu bem, e tem o título da, que eu já te falei para vocês agora há pouco, tem o título da Asia Aleman Series, é um piloto que se dá bem em qualquer tipo de categoria, e o Deletraza é um cara que estava tentando chegar na Fórmula 1, o pai dele correu de Fórmula 1, Luiz Deletraza, o pai dele correu, o João Luiz Deletraza, o pai dele correu 3GPs em 95 pela Pacific, piloto pagante, mas o moleque tinha futuro, só que hoje em dia tudo é para tudo, sim, tudo é dinheiro na Fórmula 1, não é jeito de você ter bons resultados, você tem que estar no lugar certo, estar na certa e ter dinheiro, então agora ele vai tentar seguir a carreira dos monopostos, e vai correr 24 horas dos limões desse ano, e correu ano passado também, boa sorte a ele, mais um piloto que infelizmente, não conseguiu dinheiro para se dar bem nos monopostos, e tenta chegar na Fórmula 1.